Olá pessoal, bem vindos a mais um Arte Culinária por Tata Pereira E hoje vou ensinar a fazer uma deliciosa bisteca suína Gente, é super fácil, super prático de fazer e é do meu jeitinho que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Então se vocês querem aprender como que eu preparo a minha bisteca suína Continue assistindo e vem comigo Bom pessoal, pra gente começar aqui a temperar a nossa bisteca Eu vou pegar uma tigelinha assim, certo? E vou adicionar todos os ingredientes aqui pra temperar a bisteca Então eu vou pegar aqui, tá vendo esses copinhos de café, gente? Esse pequenininho aqui, eu coloquei aqui vinagre, tá bom? Então um copinho desse daqui de vinagre Vou pegar uma colher de sopa de mostarda Gente, não se preocupe que todos os ingredientes eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí embaixo, tá bom? Então uma colher de mostarda Desse jeito Vou colocar aqui uma pitada também de pimenta preta, tá gente? Uma pitadinha assim Os temperos na verdade é a gosto, tá bom? Vou colocar orégano a gosto Vou colocar pápica picante a gosto E vou colocar o sal a gosto E vou colocar, pessoal, uma colher de sopa de azeite também, tá? Então eu vou colocar aqui uma colher de sopa De azeite Vou misturar agora muito bem aqui esses ingredientes Bom, pessoal, desse jeito Eu tenho aqui a nossa carne suína A nossa bisteca Então eu vou pegar essa mistura que eu fiz E vou jogar aqui por cima da nossa bisteca E temperar ela bem, tá? Então eu vou jogar ela aqui, ó Desse jeito E vou misturar Já lavei também as bistecas bem lavadas, tá pessoal? E vou aqui fazer assim Envolver aqui o nosso tempero Nas nossas bistecas Eu coloquei o óleo suficiente aqui numa frigideira, tá bom? Pra gente tá fritando aqui a nossa bisteca Então eu vou deixar aqui esquentar um pouquinho o nosso óleo Pra tá colocando elas, tá bom? Bom, pessoal A nossa bisteca aqui não pode tá fritando no óleo muito quente, tá bom? Então começou já a esquentar o óleo E eu vou colocar aqui a nossa bisteca Desse jeito aqui E vou deixar ela fritar aqui, tá bom? Então conforme ela vai fritando eu vou mostrando pra vocês Na minha bisteca Eu gosto de pegar dois garfos e fazer assim, ó Um furinho na bisteca, ó Tá vendo? Assim, ó Você vai fazendo um furinho com o próprio garfo, tá? Desse jeito aqui Vou virar aqui ela E do outro lado eu faço a mesma coisa Bom, pessoal Ficou assim a nossa bisteca, tá vendo? Não deixe ficar muito pra não queimar e ficar dura Fica ruim, tá bom? Então, ó Começou a ficar assim Desse jeito aqui, ó Bem douradinho Já tá no ponto sério, tá bom? Então eu vou pegar e colocar aqui no prato separado Deixar escorrer assim, ó E vou colocar aqui no prato separado Bom, meus amores Eu vou terminar de fritar aqui todas as minhas bisteca Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês o resultado final, tá? Como que ficou a nossa bisteca Então, até daqui a pouco Bom, pessoal Olha o resultado final Que delícia! É de dar água na boca Vale muito a pena fazer, viu, pessoal? E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado E bom apetite a todos Então, meus amores Viu como que é fácil e prático e rápido de preparar? Não tem segredo nenhum Bom, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curte aí E se inscrevam no meu canal Pra sempre atualizar de todas as novidades Lembrando também, pessoal Que eu tenho um blog E todas as postagens que eu faço aqui no canal Eu faço lá no blog também Então dá uma passadinha lá E é isso, meus amores Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!